É, eu acho que tem um espaço aí pra quem tem depressão fazer conteúdo, né, pra todo mundo que tem depressão paga de fazer, né. Exatamente. E aí, Ana, então, agora eu acho que o treco, como é que pega essa porra aí? Vamos pegar a depressão. Ó, tá, hein. Onde é o mano? Talvez não fizesse no mercado. Tá, não se levantar do sofá. Opa, tem aqui metro pra entrar em depressão. Porra. Caralho, não tem sofá, mano. Não tem sofá, né. Tá bom, peraí. Vamos lá. Cara, tá ensinando mesmo. Tá, pô. Não manter as coisas sociais, tá bom. Então, gente, a partir de amanhã eu vou ficar um tempinho fora, tá. Evite a luz solar. Beleza. É. Cotinho aqui. Fechado. É, no Rio não sei se é fácil, né, mas... É. É, só fechar. É, a cozinha já tá de boa. Depois eu faço uma cancinha pra amanhã. Beba e fume, mas não se divirta, tá bom. Será que eu posso ter bebida aqui em casa de cigarro? Vou ter que comprar. Ou pode que eu... Pera, vou ter que encomendar, né, porque não posso pegar só. Faço uma bagunça. Ou comprei de noite também. Tá bom. Isso aqui é mais fácil. Pense mais nas coisas demais. Hum. Mais o que? As coisas más, né. Sim. Mais o que? Isso é o que? Em 2 mais 2, o que? Tem astromita, bailarina... Tem um programa de matemática pra ser depressivo agora, mano? Aí, deixa eu ver. Opa, eu tenho um empréstimo, melhorar uma hipoteca. Apenas comendo... Opa. McBang também. Caramba, que é isso? McBang e... Pô, então são duas coisas em alta, mano. Que tá... Depressivo e depressivo. 10, tá? Hum, esse aqui é... É, esse aí eu acho que não é tão bom, não. Não tem a plano, mas não tem planos não, Gubon. É, sim. Isso aqui é literalmente um plano, tá ligado? Isso aqui tudo é um plano. Isso aqui é contradição. Vai pro 10, né, mano? Pra pito 10, mano. E aí, você...